A colite dorsal direita, ou mais popularmente conhecida como cólica em equínos, é uma enteropatia causada por inflamação, edema mural ou ulcerações da mucosa do cólon dorsal direito dos cavalos. As cólicas em equínos costumam ser causadas por distúrbios do aparelho digestivo e podem estar relacionadas com o aumento excessivo de gases resultante da fermentação dos alimentos, torção ou obstrução do intestino. A recomendação dos veterinários nesses casos é prestar atenção aos sintomas como inquietação, sudorese, se perceberem o animal patear o chão, esticar as patas e modificar a postura. Deitar e rolar também são sinais, assim como o aumento na frequência cardíaca, no pulso e a respiração acelerada. A cólica equina provoca distensão abdominal e muita dor. O Flunixin é ideal para quadros de cólica aguda, o anti-inflamatório mais recomendado pela alta eficácia contra a dor visceral. Potente contra a inflamação, com ação analgésica, antitérmica e antiendotóxica. Tudo isso e muita hidratação. Chemitec, saúde animal do campo ao lar. O Flunixin é ideal para quadros de cólica com ação analgésica, antitérmica e antitérmica, antitérmica e antitérmica, antitérmica e antitérmica.